Vem aí, a festa góspel do ano! É a terceira festa da roça com muitas atrações, comidas típicas, brinquedos, touro mecânico e um super show com a revelação do sertanejo góspel! Júnior e Mateus! Dia 6 de junho no CEAS em Ponto de Pergunta. A partir das 18 horas, você não pode perder! Realização Igreja Batista em Jaguarambé. Apoio Prefeitura Municipal de Itaucara!